Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução, sou Moisés Izaguí e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E daí, hoje nós vamos falar um pouco sobre como a projeção astral pode mudar a sua vida. E eu já sei que quando a gente diz que alguma coisa pode mudar a nossa vida, nós sempre ficamos pensando naquelas histórias assim. Cinco modos de você mudar a sua vida, dez ideias para você mudar a sua vida, oito coisas que você pode fazer para mudar a sua vida. Eu devo dizer para vocês que para mudar a nossa vida, nós precisamos mudar o nosso comportamento. E esse comportamento, ele só vai ser modificado se nós acrescentarmos conhecimento, coisas novas, para que a gente possa de verdade fazer alguma mudança real. Nós não conseguimos fazer mudanças quando nós somos a mesma coisa sempre, quando a gente não acrescenta nada, quando a gente não tem coragem de fazer qualquer modificação no nosso comportamento. É importante que nós aproveitemos cada minuto dessa vida que eu acho muito boa, muito preciosa. E daí a gente, com essa riqueza de coisas que existe à nossa volta, a riqueza primeiro somos nós, depois todas as pessoas, todas as coisas, tudo que existe, são coisas muito importantes para a gente entender, observar, acrescentar e fazer a nossa vida muito melhor do que ela é. Então, por isso que quando eu estou falando de projeção astral, eu não estou dando uma receita de cura para ninguém, não estou dizendo assim, olha, sua vida vai ser diferente no momento em que você começar a fazer projeção astral. Vou até explicar por quê. Porque para realizar projeções astrais, demanda um item importante que é o esforço. A ideia que a gente tem é que a gente reencarna e já está evoluindo. Não, nós reencarnamos e estamos repetindo apenas. Ninguém lembra da vida anterior, nós continuamos a ser a mesma coisa que nós somos. E para haver mudança de verdade, você vai ter que mudar o seu comportamento, vai ter que se entender como consciência para fazer modificações que sejam bacanas. Senão a gente nunca faz o melhor caminho, a gente faz o caminho que a gente aprendeu. Mas a projeção astral, inicialmente, para mim, ela foi um grande desafio, porque na época em que eu era criança, que eu era garoto, que eu comecei a fazer projeções astrais, não se podia falar muito sobre espiritualidade. Aliás, eu lembro que a coisa era meio pejorativa. Hoje é muito menos pejorativa, mas quando alguém falava de espírito, de espírita, já se levava para um lado muito feio, muito negro. E aí faziam várias observações muito negativas. E hoje a gente já vê a espiritualidade de uma forma mais leve, mas eu penso que com muito misticismo, sem o conhecimento real e esclarecedor que pode fazer a nossa vida bem mais rica e mais feliz. Eu fiz esse caminho que eu tinha que fazer. Aliás, eu lembro bem que... Olha que contradição da vida de uma pessoa. Eu lembro bem, eu já contei isso porque foi muito marcante na minha vida, que um dia eu estava andando na rua com a minha mãe. Eu era bem garotinho. E nós passamos por uma praça. Eu creio que o bairro era Adrianópolis. E nós estávamos passando numa praça que tinha lá. Eu lembro que tinha praça, tinha uma igreja. E tinha muito mato para tudo quanto era lado. Hoje não deve existir nada disso. E no chão tinha uma revista. Eu não me recordo o nome da revista. Mas era uma revista que tinha várias coisas, vários assuntos. Muito assunto de propaganda. Tinha aquelas coisas de Viotônico Fontoura, Emulsão de Scott. Para quem lembra disso ainda, deve existir ainda. Mas tinha também uma coisa sobre o Chico Xavier. E o trabalho que ele fazia. E contando da psicografia dele, de que ele falava com os espíritos. Mas naquela época eu achava que aquilo não tinha nada a ver. Eu achava pela minha cabecinha de criança, de garoto, que como é que precisa vir um espírito para falar com alguém? Por que precisa de um espírito? Por que ele está fazendo isso? Os meus questionamentos eram intermináveis. Mas nós temos que amadurecer, crescer, aprender cada vez mais, respeitar cada vez mais as pessoas. E foi o que aconteceu comigo. Em um determinado momento eu já conseguia entender com toda sinceridade que cada um faz o seu caminho aqui. E alguns caminhos que algumas pessoas fazem são caminhos que, no fim das contas, ajudam. Mesmo quando a gente acha que não estão ajudando, eles ajudam a gente a ver a vida de uma forma melhor através dos olhos e do pensamento de quem está fazendo uma outra coisa. E aí eu não parava de me esforçar. Depois da minha primeira projeção astral, foi um desafio, né? Era um desafio porque quando você tem uma experiência com muita lucidez de projeção astral, você começa a ver mais coisas. Eu via mais coisas, mas via com medo. Era óbvio que eu tinha medo, né? Eu era uma criança. E está cheio de gente nesse mundo que não tem a mínima noção, né? Que não tem a percepção do outro. Que pode fazer mal para qualquer um, né? Que pode influenciar negativamente as pessoas. E, bom, eu nessa história toda, né? Até vendo pessoas, algumas pessoas muito rudes, né? Se falava muito de hospício, né? A coisa era muito mais escura do que é hoje, né? Então, é engraçado, né? Era mais escura e não tinha nada do que tem hoje em termos de mídia. Hoje a mídia só fala da escuridão, não fala da luz, nem do amor, nem da felicidade. A gente tem que se debater, né? Para conseguir levar essas informações que são informações bacanas. Mas eu ia me esforçando e eu sei que esse espaço foi se abrindo dentro de mim. Essa percepção das coisas da vida, né? Quando você consegue enxergar um pouco mais, a tua vida fica mais brilhante. Foi trabalho? Claro que foi trabalho. E eu reconheço isso, né? Eu não queria perder a possibilidade de realizar uma projeção astral de jeito nenhum. Eu tinha que conseguir, mas é óbvio que aconteceram alguns fatores que me ajudaram. Eu anotar tudo, isso foi muito importante. Eu nunca desisti, eu tinha que realizar projeções astrais todas as noites. Eu tomei essa decisão. Isso foi uma decisão que eu tomei e que eu agradeço a mim mesmo, né? Porque pensa em fazer alguma coisa e pensa se você tem coragem de manter aquilo. Tem tanta coisa à sua volta que te desestimula que é inacreditável. Mas essa decisão dentro de mim, ela era muito forte. E eu ia enxergando cada vez mais coisas, né? É óbvio que quando você enxerga mais, começa a amadurecer. E em um determinado momento da minha vida, eu queria que todo mundo conseguisse fazer aquilo. Eu só não tinha a percepção na época do esforço que eu fazia. Mas hoje eu tenho a noção mais ou menos clara de que tudo que eu fiz para conseguir realizar projeções astrais mudou totalmente o rumo do meu conhecimento, da minha vida, a minha visão do nascimento, a visão da morte, né? A visão do sentido da vida. Me deu forças para vencer tudo aquilo que a gente aprende errado, né? Isso foi muito bom para mim, né? Eu saí do âmbito, sabe, das comemorações vazias, né? Para fazer coisas mais produtivas, para mim, para o mundo com muito mais felicidade. Trabalho representava, para mim, esforço, né? Você tem que fazer muito esforço. É assim, você tem que trabalhar e um dia tirar férias, né? Porque senão o seu corpo não vai aguentar. Mas conforme eu fui aprendendo mais através das projeções astrais lúcidas, eu fui percebendo que você pode trabalhar com felicidade, com alegria, né? Você tem que aprender a se relacionar com as pessoas. Muitas vezes a gente não gosta do emprego porque tem alguém que faz a gente se sentir mal. Ou nós já somos alguém que se sente mal por conta própria, né? Mas quando você vai aprendendo, você fala que nada, dá para mudar o ambiente. Dá para ser feliz em qualquer lugar, independente da infelicidade do próximo, né? A gente consegue ser feliz. E dá para também construir e fazer muita coisa através do esforço sincero e honesto. Você não precisa enganar ninguém. Você não precisa fazer coisas que sejam... Aquela coisa de submeter o outro, de escravizar o outro. Você não precisa fazer isso. Você trabalha, simplesmente trabalha. Trabalha com o coração, com o sentimento, né? E você vai ver que todas as energias, tudo aquilo que está à sua volta vai te ajudar a ser melhor. Você não precisa competir com ninguém. Você não precisa fazer mal para ninguém. Não precisa falar mal de ninguém, né? Diminuir alguém para poder se sobrepor, desqualificar. Essas coisas nós não precisamos disso. Nós precisamos de uma construção em nós mesmos que seja cada vez melhor e mais sincera, né? Isso nós precisamos. E daí, a projeção astral foi me trazendo um universo cada vez maior de conhecimento. Que isso foi maravilhoso, né? Eu fui aprendendo muita coisa sobre energia, que também foi outra coisa fantástica. E fui conhecendo um mundo que está aqui convivendo com a gente a todo instante, né? Tanto físico como um mundo extrafísico. E que a gente perde a oportunidade de enxergá-lo melhor, pelo fato de que o nosso conhecimento é tão repetitivo, é tão cheio de crenças, é tão cheio de condicionamentos, que no final das contas, a gente não enxerga nada. Mas agora deixa eu falar uma coisa. Curso de projeção astral e clarividência no sítio São Damião, em novembro. Daí, você entra no nosso site www.centrodeestudios.org Ou liga no nosso telefone 11-5904-2116 11-5904-2116 E aí você vai participar desse trabalho maravilhoso, né? Que tem a finalidade de mudar a nossa vida para melhor, né? Eu estou falando hoje exatamente disso, né? Que é a mudança que a gente pode realizar na nossa vida através da espiritualidade. Quando eu estou falando de projeção astral, eu estou falando de espiritualidade, né? Daquela espiritualidade em que você entra em contato com todas as realidades que existem à nossa volta, inclusive com o que você é, né? Então, o curso de projeção astral e clarividência no sítio São Damião, que é um lugar maravilhoso que você vai adorar, né? É exatamente para que a gente possa fazer mudanças significativas na nossa vida. Para aquelas pessoas que aceitam a espiritualidade, aceitam, sabe, que existe muito mais espaço no mundo e no universo do que a gente pode enxergar, Então, é só ligar no 59042116 ou entrar no nosso site, que é o www.centrodeestudos.org E nós vamos nos encontrar lá, né? Vamos fazer o curso juntos. Vai ter um trabalho maravilhoso, vai ter palestras, depois vai ter muito exercício de bioenergias, vai ter exercícios de clarividência. Olha, vai ser muita diversão, na verdade, todo o trabalho, porque a intenção de levar o conhecimento, ela tem que ser toda alicerçada pelo bom humor, pela alegria e pela felicidade. Senão a gente está fazendo a espiritualidade para ficar triste. Não, né? Então, curso de projeção astral, não perca, faça a sua inscrição, vai ser em novembro, tá ok? Tem uma coisa bacana que deve acontecer, e você pode se preparar, que é a transmissão ao vivo pelo YouTube, né? Onde eu vou responder as perguntas que as pessoas me fazem, porque o nosso trabalho no Fora do Corpo.com, que foi uma coisa de muito boa intenção, com toda certeza, e é de boa intenção, e eu vou respondendo, toda semana eu estou respondendo perguntas, mas as perguntas que vêm são muito maiores do que a gente consegue responder com a programação que a gente tem, né? Mesmo eu colocando vídeos e tudo mais. Então, nós vamos responder semanalmente pelo YouTube, vamos conversar para levar esse conhecimento maravilhoso, né? E você ficar esclarecido na hora, porque a gente bate um papo pelo, né? Ao vivo é muito bacana. Então, você já sabe que essa semana nós começamos a nossa transmissão ao vivo pelo YouTube, né? E é isso, tá bom? Agora, para mais conhecimento, né? Nós temos, você pode adquirir, né? Nós temos aquele material de estudos. O material de estudos é colocado à disposição do público para que a pessoa possa acrescentar conhecimento e, através do conhecimento, enxergar muito mais e ser mais feliz. Então, nós temos muitos CDs que você pode adquirir através da nossa loja e temos também os vídeos que a gente está começando a colocar. O primeiro é Visão Psicanalítica Espiritual, onde eu abordo comportamento, uso de drogas e conflitos sexuais, né? É um trabalho que está sendo feito com muito boa vontade, de forma que a gente possa continuar tudo que a gente já faz, né? Porque, assim, quando olham para o que a gente está fazendo, falam assim, mas será que tem esforço? Porque, outro dia, até falaram assim, nossa, Moisés, você está sempre disposto. E eu vi o pessoal do SEC conversando, todo mundo rindo. Não, mas essa é a ideia, né? Que a gente possa trabalhar, trabalhar o máximo, o melhor, mas tenha felicidade, possa rir, possa se divertir. O trabalho tem que ser uma diversão. A vida, que você considera muito séria, e ela é, ela tem que ser desenvolvida com o melhor bom humor possível para que a gente abra todas as portas e possa sentir de verdade toda a energia dessa vida. A energia dessa vida, ela não existe no mau humor e na infelicidade. Ela existe no bom humor, né? Existe numa risada, numa gargalhada, que você solta todas as suas energias no ambiente e são muito produtivas para tudo que está à sua volta. Então, é isso, tá? Esse trabalho, né, que eu gostaria que vocês entendessem, é um trabalho com materiais de estudos para que a gente tenha a oportunidade de levar para as pessoas tudo aquilo que nós temos trabalhado muito. E reconheço, a gente vai trabalhando e vai descobrindo também que algumas coisas podem estar não muito bem ajustadas. Puxa, isso aqui a gente pode melhorar. Tudo se pode melhorar. Não tenha dúvida disso, tá bom? E eu estou falando da minha vida com relação à projeção astral, né? A projeção astral, ela me levou a ter percepções que eu não tinha. As percepções que eu tinha, elas não eram muito claras para mim, eu não conseguia entender, né? Mas, de repente, você começa a ter clarividência, você começa a fazer assistências espirituais, que no começo eram muito simples e depois elas ficam cada vez mais avançadas, eu diria, com relação ao que a gente aprendeu, né? Então, eu comecei a fazer vários trabalhos assistenciais, um comprometimento que foi aumentando na minha vida, né? Aliás, eu lutava bravamente para... Não, eu tenho que conseguir levar isso para as pessoas. E vocês podem ter certeza que eu iniciei vários grupos, né? Iniciei até um hospital espiritual, mas sozinho, né? Sem aquela clareza, porque isso faz muitos anos, foi isso aí desde quando eu comecei a fazer projeções astrais, né? E aí você descobre que tem que ter um caminho que você possa ser produtivo para que as pessoas aproveitem, né? Isso é fundamental na nossa vida. Então, a projeção astral foi me abrindo caminhos de clarividência, de assistência espiritual, não só assistências normais que a gente faz, como uma percepção muito maior do trabalho de imposição de mãos, que eu fiquei estudando muito tempo, indo em várias localidades onde se praticava isso, para poder dar uma explicação para as pessoas do que acontece realmente quando você faz uma imposição de mãos, né? E é óbvio que eu não posso falar de uma coisa que nem eu acredito, né? Eu tenho que poder explicar. Então, eu hoje considero que ninguém é 100%, mas que eu consigo dar uma explicação, primeiro, para mim, bastante coerente e satisfatória, sempre questionadora, né? Sempre com cuidado de não achar que eu sei tudo, porque a gente tem essa... O ser humano é assim, né? Acha que sabe mais que o outro, acha que sabe tudo. Ninguém sabe diante desse universo tanto assim, né? Mas a imposição de mãos é um fator importantíssimo no SEC, no Centro de Estudos. A gente faz a imposição de mãos em todas as unidades, né? As pessoas aprendem muito. Nós estamos desenvolvendo trabalhos em hospitais. Olha que coisa maravilhosa, né? E está aumentando isso. Eu sou muito agradecido por isso, né? As pessoas que estão envolvidas, elas se esforçam muito. Na verdade, eu tenho que agradecer a cada pessoa que está à minha volta, aqueles que estão envolvidos nesse trabalho e aqueles que não estão, porque a oportunidade que a gente tem de viver nesse mundo e usar esse corpo físico, se você não perceber a maravilha que é isso, é porque você não entendeu o sentido da vida. E o sentido da vida é algo que é a oportunidade universal de fazer tudo aquilo que você poderia fazer de relacionamento, de aprendizado do nascimento e da morte, né? De um percurso que tem que ser frutífero. Bom, se eu fosse falar de tudo que a projeção astral me proporcionou, talvez eu aborde isso até de uma outra forma, as assistências espirituais de encarne e desencarne. Isso aí, para mim, foi um longo caminho. Você precisa ter muito trabalho de projeção astral, né? Você precisa conseguir fazer projeções astrais a qualquer momento, agradecer por isso, não achar que você é melhor que ninguém, né? Então, veja, essa mudança no ponto de vista, ela também te tira bastante do ego, né? Aí até as pessoas falam assim, poxa, Moisés, você está sempre de camisa preta, você está sempre com umas roupas bem... As minhas roupas são até repetitivas, né? Eu não acho que a gente tenha que fazer coisas fora do âmbito da simplicidade. Nós precisamos ser melhores. Isso nós precisamos com toda certeza, né? O nosso site é o www.centrodeestudos.org. Lá você vai encontrar sobre o curso de projeção astral e clarividência, que você vai vir fazer com a gente no sítio São Damião, né? Então, para mais informação, também você pode ligar no 11 59042116. 11 59042116. E para mais conhecimento, para fazer um percurso bacana, no que a gente acredita, obviamente, nós temos materiais de estudos que você pode adquirir através da nossa loja, né? E também pode adquirir no YouTube a visão psicanalítica espiritual, que é um trabalho que a gente tem desenvolvido com muito carinho, com muito boa vontade, né? Com a intenção de divulgar mais todo esse trabalho e esse conhecimento, né? Eu agradeço a você por ter feito esse percurso com a gente e até o próximo programa.